Olá, tudo bem? Mais uma vez trocando a roupa da alma contigo. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Nós preparamos para você nessa nossa vida nômade. Nós andamos por muitos lugares e principalmente por muitas praias. Várias praias maravilhosas, dentre as quais eu separei sete. E agora você vai ver. Não é uma praia aconselhada para crianças, porque é uma praia de tombo. Apesar de não ter muitas ondas, ela é profunda. Porém, é uma praia paradisíaca. Creio que é uma das mais bonitas aqui da região. Ela é bem pequenininha, mas é maravilhosa. Ela é muito linda. E você pode verificar que tem uma curiosidade aqui muito interessante. É esse local aqui, ó. Esse local é a Gruta Que Chora. Eu vou me aproximar aqui, para que você possa perceber por que ela é chamada de Gruta Que Chora. Sempre tem turistas, pessoas aqui fazendo fotos. As fotos aqui, inclusive, ficam muito bonitas. Quando feitas de dentro para fora da gruta. Porque quando você faz ela de dentro para fora, você vai pegar essa paisagem aqui, ó. E a silhueta vai ficar à amostra. Então, é um local muito utilizado para fotos. Agora eu vou te mostrar por que é Gruta Que Chora. Você pode ver aqui, ó. As paredes estão sempre úmidas. Sempre pingando. Sempre muito molhado. É quase que uma cachoeira em gotas. Ela não é profunda. E aqui de dentro, você vai ter a noção do visual. Muito bonito. Gostou? Curte aí, tá? Trocando a roupa da alma. Apesar de ter apenas um quilômetro e meio de praia, a Praia de Martim de Sá é a mais movimentada de Caraguá. Isso que hoje é uma quarta-feira. Imagina isso aqui no sábado e no domingo, como é que vai ficar? Simplesmente não se encontra lugar para colocar um guarda-sol. A Praia de Martim de Sá é uma praia de tombo. Porém, ela é localizada numa região central privilegiada. Por isso, a quantidade de pessoas. E aqui nesse 360, você vai ter uma visão panorâmica completa. Realmente, é uma vista muito bonita. O mar é tranquilo também. Propício para famílias. Isso aí, 360 para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Trocando a roupa da alma. Praia da Barra de Guaratiba. Como o próprio nome disse, aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro. É uma praia quase que paradisíaca. Local maravilhoso. É um pouco distante do centro do Rio. Por isso, mais tranquila. Difícil aqui você achar estacionamento, hein? Bem difícil. A rua é estreita. E sempre tem muito carro estacionado. Vai dar um trabalho aqui. Você tem que deixar o carro um pouco longe da praia. Mas vale a pena. É muito bonito o local. Praia tranquila. Crianças podem ficar à vontade. Porque o mar é de piscina. A praia é bem pequena. Aqui próximo fica a pedra do telégrafo. E a gente vai escalar daqui a pouco. Eu vou fazer um vídeo pra você também. O canal Trocando a Roupa da Alma. Mais uma vez com você. Bem-vindo, meu rei. Minha rainha. Porque você está na Bahia. Isso. Porto Seguro. Você vai curtir o Porto Seguro conosco. Estamos aí todos os dias. Um vídeo novo no canal pra você. Continue com a gente. Porque eu vou mostrar a Bahia pra você. Mas por enquanto é ponto seguro que você vai ver. Nós estamos na praia de Itacimirim. É uma praia. Só é movimentada durante a temporada. Porque aqui próximo existem muitos hotéis e resortes. Fora da temporada. Apenas as pessoas que estão nesses hotéis e resortes. É que vêm e frequentam a praia de Itacimirim. O top aqui é na maré baixa. Ela forma piscinas naturais. São várias piscinas que são formadas aqui. Quando o mar recua. Aí a criançada se deleita. E eu estou mostrando essas praias. E muito mais pra você. Fica a dica deste que é bombeiro. Mesmo com o mar de piscininha. Você tem que cuidar a sua criança o tempo todo na água. Ok? Vale aquela máxima. Água no umbigo. Sinal de perigo. Se você estiver gostando. Vai aqui embaixo. Inscreva-se. Clica aqui no sininho. Pra você continuar vendo os próximos vídeos. A Bahia é maravilhosa. E vale a pena. E você já vai se programando. Porque a pandemia vai acabar. Calma. Ela vai acabar. Já está acabando. A vacina já está chegando. E daí você vai poder curtir a praia. Como você quer. Do jeito que você quer. Beleza? Vamos lá. Você pode ingressar de carro até aqui bem próximo. Obviamente você tem que pagar o estacionamento da zona azul da prefeitura. Como ocorre na maioria das outras praias. Ingressando no condomínio. Você vai chegar aqui nesse cantinho. Onde tem essa pequena trilha. Que você vai seguir comigo agora. Aqui inicia-se o espetáculo. Olha só essa praia. Esta é a praia Domingas Dias. Bem do ladinho da praia do Lázaro. Pouquíssimo frequentada. Até pelo acesso. E por ser bem pequena. Muitas vezes desconhecida. Mas a paisagem dela é espetacular. O canal Trocando a Roupa da Alma. Mais uma vez com você. Na Bahia. Sorria. Você está na Bahia. E nós estamos em Porto Seguro. Mas aqui especificamente. É trancoso. Trancoso. Trancoso é tudo de bom. Eu recomendo. É maravilhoso. É lindo. E especificamente em Trancoso. Nós temos a Praia dos Nativos. Exatamente. Esta praia espetacular. Linda. Paradisíaca. Com bancos de areia. Com um mar totalmente límpido. Muito límpido. E além de ser água clara. Você tem essa tranquilidade. Olha só que tranquilidade. É muito lindo. Nós estamos a 45 quilômetros da balsa de Porto Seguro. E você vai conhecer comigo. O restante da praia dos nativos. Antes de chegar à praia. Você vai passar aqui. Por essa passarelazinha. Uma ponte sobre o mangue. Bem legal. Bem agradável. Que já dá para perceber que o lugar é bonito. Aqui nós temos essa faixa de areia. Que separa o mangue. Do mar. O tamanho dessa praia. Olha a cor dessa água do mar. É impressionante. Impressionante. Uma esmeralda fascinante. Espero que você consiga aí no vídeo. Ter a visão que eu estou tendo aqui. Real. Do local. É super linda a praia. Lembrando que nós estamos em Trancoso. Essa praia aqui. É a praia dos nativos. Trancoso. É um distrito de Porto Seguro. E ele possui 11 mil habitantes apenas. Até o céu aqui parece que é diferente. Estou com vontade de morar aqui. Para sempre. Não se engane com a pequena população de Trancoso. Porque aqui existem resorts de luxo. E também restaurantes. Ou seja. A área turística aqui. Ela é muito bem servida. Aqui na praia só tem um detalhe. Se você não estiver hospedado em um dos hotéis aqui da região. Você não tem direito a ocupar esses espaços aqui. Obviamente. Porém se você desembolsar aí 100 reais de consumação por pessoa. Daí você pode ficar à vontade. Daí se você não estiver hospedado aqui em um dos resorts. E nem quiser desembolsar 100 reais de consumação. Você vai ter que ficar aqui na areia mesmo. É meu amigo. Nem tudo são flores. A praia que nós iremos conhecer agora. Fica bem aqui. Aos pés do bondinho. Isso mesmo. O bondinho do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Caminhando um pouquinho nós vamos ter essa imagem aqui. O bondinho fazendo o trajeto entre os dois moros. E caminhando mais um pouquinho. Você vai ter essa visão aqui. Bem nos pés do Pão de Açúcar. Exatamente nos pés do Pão de Açúcar. Nós temos essa imagem na Praia Vermelha. A Praia Vermelha tem esse mar tranquilo aqui. Mas não se iluda. Em muitos bancos de areia ela é muito perigosa. Principalmente para criança. De repente está raso e de repente já está fundo. Então ela é uma praia bem perigosa apesar da aparência. A beleza dela obviamente indiscutível. Ali fica o Círculo Militar da Praia Vermelha. Ali ao lado fica a base do bondinho. Logo atrás dessas árvores. E aqui nós estamos bem próximos ao centro do Rio de Janeiro. A Praia é razoavelmente movimentada. Não é uma praia muito conhecida. Porque ela é bem pequena. Mas ela tem a sua beleza. E o nome Praia Vermelha. Porque tem algum momento do dia que o sol incide na areia. E a areia tem alguns cristais que ficam avermelhados. A que a gente toca a 63 militares não. E se a gente toca a 20 militares não. E só pega a 40 militares. E só pega a 30 militares. E tá understandes também. E a certeza está aware. E aí E é muito же, E é muito fácil E aí E é muito fácil. E aí E aí ? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri